As medidas de hoje que estamos anunciando são Primeiro, o fechamento dos shopping centers na região metropolitana de São Paulo Todos os shopping centers deverão ser fechados até o dia 23 de março Ou seja, ao longo destes dias, de amanhã, dia 19, até dia 23 de março Os shoppings deverão ser fechados por razões sanitárias e proteção aos seus funcionários, aos seus profissionais e, obviamente, às pessoas O fechamento é determinado até 30 de abril Repito, a orientação do governo do estado de São Paulo é para o fechamento dos shoppings na região metropolitana de São Paulo até 30 de abril Os shoppings deverão ser fechados ao longo dos próximos dias, seguindo a orientação dos administradores dos shoppings Eles poderão fazer isso gradualmente, desde que a partir da segunda-feira da próxima semana estejam fechados Não há razão para pânico, não há razão para correria Há razão para gestão e administração desta orientação do governo do estado de São Paulo São medidas preventivas que nós estamos adotando aqui em relação ao comércio E, neste momento, exclusivamente para shopping center De pequeno, médio e grande porte na região metropolitana, capital e região metropolitana de São Paulo Esta medida não se aplica aos shoppings do interior e do litoral de São Paulo, pelo menos neste momento Segunda medida, o governo de São Paulo vai ampliar a entrega de medicamentos de alto custo De um para três meses para 830 mil pacientes O Dr. Zé Henrique Guerma explicará a medida na sequência Vou elencar aqui o conjunto de medidas e depois os secretários que estão aqui ao meu lado Poderão contribuir no detalhamento, além do atendimento às perguntas dos jornalistas que aqui estão E também de forma virtual, as nossas coletivas de imprensa aqui no Palácio dos Bandeirantes Se farão presencialmente, mas também se farão virtualmente Há vários veículos que encaminharam perguntas e elas serão respondidas dentro do limite de 10 questões por briefing A terceira medida é a parceria para que até mil farmácias em São Paulo, na região metropolitana Através de acordo com a Associação Brasileira das Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma O presidente da Abrafarma está aqui presente nesta coletiva Para a vacinação a partir do dia 23 de março A medida será implantada em cerca de mil farmácias, perdão, na capital de São Paulo Me referi à região metropolitana, mas é na capital de São Paulo Inicialmente, na campanha de vacinação pública que começa no dia 23, como já estava programado O fato novo é que as farmácias privadas farão a aplicação da vacina O Dr. David Wippe explicará na sequência também esta medida A terceira medida que nós estamos anunciando neste momento A quarta medida é limitar a presença nos postos do DETRAN e do Poupa Tempo A Patrícia Ellen vai explicar Nós estamos regulando o fluxo nessas unidades do Governo do Estado de São Paulo Os postos do DETRAN e do Poupa Tempo É um processo de regulação, não há fechamento Mas há regulação para permitir um fluxo adequado e sem concentração de pessoas Nesses serviços do Poupa Tempo e também do DETRAN A quinta comunicação O Governo de São Paulo selou uma parceria com as operadoras de telefonia celular São fato importante e relevante com a Vivo, com a TIM e com a Claro Para disparos de SMS gratuitamente para toda a base de clientes do Estado de São Paulo São 15 milhões de pessoas que serão atingidas imediatamente Com informações precisas e atualizadas sobre condutas, procedimentos, limitações e recomendações de saúde pública 15 milhões de pessoas serão atingidas a partir de amanhã Através dos assinantes da Vivo, da TIM e da Claro Com SMS coordenados e orientados pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo E pela Coordenadoria de Contingência do Covid sob o comando do doutor Davi Uribe Sexto aspecto A partir de hoje a Secretaria de Desenvolvimento Regional Aqui representada pelo Marco Vignoli, que está aqui presente Enviará comunicações a prefeitos e prefeitas de 645 municípios do Estado de São Paulo Diariamente às 18 horas A partir de hoje, às 18 horas, prefeitos e prefeitas receberão eletronicamente Boletins diários de informações de ações preventivas Com a intenção de permitir o acesso a prefeitos e prefeitas do interior De pequenas, médias e grandes cidades Para ações de contenção de contágio do Covid-19 Não é possível nem razoável estabelecer reuniões presenciais Com a quantidade de prefeitos na capital de São Paulo Mas virtualmente, sim, isso será feito diariamente A sexta medida, nós estamos destinando 500 milhões de reais Já havíamos anunciado 225 milhões Hoje anunciamos mais 275 milhões de reais Para conter os efeitos nocivos na economia do Estado de São Paulo Pelo coronavírus Com esta decisão de acrescentar mais 275 milhões Nós, através da Comissão Econômica Estamos alcançando meio bilhão de reais 500 milhões de reais E a secretária Patrícia Ellen explicará os dados A forma com que esses recursos serão destinados Sobretudo a micro e pequenas empresas Isso será feito através do Banco do Povo Que é administrado pelo Governo do Estado de São Paulo E também pelo Banco Desenvolve São Paulo Que é o nosso Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo Estas são as medidas que estamos anunciando O detalhe nós vamos fornecer a vocês exatamente agora E antes de passar a palavra aos secretários Quero aproveitar e agradecer a presença da imprensa E aqueles que estão transmitindo ao vivo Esta comunicação, estas comunicações E você que está em casa assistindo, ouvindo pela televisão Pelo rádio, pela internet, pelo seu celular Recomendação enfática das autoridades sanitárias Eu aqui, neste momento, sou porta-voz dessa comunicação Para que pessoas com mais de 60 anos Não saiam das suas casas Pessoas com mais de 60 anos Devem permanecer em casa Mesmo diante de necessidade de abastecimento Necessidade de produtos de farmácia Utilizem os serviços de delivery Que estão disponíveis Estão funcionando em todo o Estado de São Paulo Ou recorra a algum parente Ou algum vizinho Para que isso aconteça Mas a recomendação enfática O Dr. David Wippe e o Dr. German Falarão sobre isso também É para que pessoas com mais de 60 anos Não saiam das suas casas Fiquem em casa Também uma outra orientação Ao lado dessa dos shopping centers É que, igualmente, academias de ginástica Na região metropolitana de São Paulo Repito, academias de ginástica Na região metropolitana de São Paulo Também devem ter as suas operações encerradas Até o próximo domingo, dia 22 Gradualmente, para que possam exercer Seus profissionais, seus clientes Seus fornecedores Encerrando as suas atividades Da mesma maneira que nos shopping centers Até 30 de abril deste ano Dito isso, eu vou passar a Patrícia Ellen A nossa secretária de desenvolvimento econômico Que pode falar especificamente Sobre o tema dos shopping centers E as razões de ordem sanitária, evidentemente Mas de proteção aos profissionais Aos trabalhadores e, obviamente, aos frequentadores Dos shopping centers Patrícia Região metropolitana, volto a lembrar Isto não se aplica ao litoral de São Paulo E às cidades do interior do nosso estado Patrícia Obrigada, governador Bom, começando pela medida dos shopping centers Lembrando que essa foi uma medida Muito dialogada com o setor E foi entendido que, dadas as circunstâncias A prioridade é o bem-estar das pessoas Evitar grandes aglomerações E nos shoppings a gente tem Uma dificuldade Foi uma tentativa, inclusive De fazer controle de horário De meio-dia às oito Mas o mais importante mesmo É evitar essas aglomerações Na região metropolitana de São Paulo Que é onde nós temos As principais ocorrências E o foco aqui É termos o combate ao coronavírus Então estamos em contato frequente Com a associação, a Abrace Com as principais empresas também Que fazem a gestão de shoppings Então foi um trabalho dialogado Planejado Para que, como o governador colocou Seja feito com planejamento Sem pânico E sempre priorizando o bem-estar Da população E dos funcionários Que trabalham nesses espaços Por isso o período até o dia 23 Para que esses estabelecimentos Sejam fechados É um cuidado especial Lembrando que esses estabelecimentos Com centros cinemas Teatros E por isso que foi tomada Essa decisão Com relação às medidas econômicas Elas também vêm Juntamente com as medidas De controle De fluxo Porque nós tivemos Três setores Que estão sendo Impactados imediatamente De uma forma Muito mais forte Com relação À parte econômica Que é o setor de turismo O setor de economia criativa E o comércio Então por isso Que esse meio bilhão De reais Que está sendo colocado Com formato de financiamento E condições especiais Foi feito E pensado Para atender Exatamente Quais os setores Mais impactados E aqui Além de termos Linhas de financiamento Através da Desenvolve São Paulo E do Banco do Povo Nós estamos também Estendendo O período aqui De pagamento Do serviço da dívida Governador 60 a 90 dias Sem pagamento Nesse período Para todos Os que solicitarem Então junto Com meio bilhão De reais Nós também Estamos entendendo A situação De todos O setor Para que tenham Esse período Para se organizar 60 a 90 dias A solicitação Deve ser feita Diretamente À Desenvolve São Paulo E ao Banco do Povo E por último Foi mencionada Que a parte Do Poupa Tempo Atendendo novamente Se a gente está pedindo Isso para fora Para dentro O Poupa Tempo É um lugar De grandes aglomerações Por isso que está sendo feito O controle de fluxo E também Se priorizando O acesso Aos serviços online Alguns pedidos Que nós fizemos Diretamente ao Governo Federal Para que a gente Possa prorrogar Também o período Para as CNHs Que estão agora Próximas do vencimento Então é um pedido Específico Que foi feito Imediatamente Para que Quem não Não possa E a ideia Que quem possa Evitar A presença Nos Poupa Tempo O faça E por isso que a gente Está fazendo Essa coordenação Também com o Governo Federal Para postergar Aí os prazos Para emissão De novas CNHs E também Renovação De documentos Queria apenas Enfatizar Que este crédito Prioritariamente Está destinado As empresas Do setor De turismo Da economia criativa Do comércio E no comércio E economia criativa Eu queria destacar Restaurantes Bares Cafés Padarias E similares Eles terão direito A esse crédito Especial Subsidiado Que agora Totaliza Meio bilhão De reais Aqui no estado De São Paulo As linhas de crédito Já estão disponíveis Através do Banco de Desenvolvimento Do estado de São Paulo E o Banco do Povo Evidentemente Para o microcrédito Que atende Os microempreendedores Eu agora Vou passar A palavra Ao doutor José Henrique Guerma Secretário da saúde Do estado de São Paulo Tem apenas aqui Uma pequena correção A fazer Na minha própria manifestação A vacinação oficial No estado de São Paulo Aliás em todo o país Começa no dia 23 de março Isso já havia sido decidido Aqui Numa reunião Com o ministro Luiz Henrique Mandetta Há cerca de 10 dias Apenas reafirmando Que a vacinação De fato Começa No dia 23 As vacinas Já foram produzidas E distribuídas Pelo Instituto Butantan Ao Ministério Da saúde O ministério Segue na distribuição A todos os estados Brasileiros E até onde Seja vacinação Em todo o país Começa de fato No dia 23 de março Aqui em São Paulo Não há nenhuma dúvida Sobre isso Porém Nas farmácias privadas Em mil farmácias Na capital de São Paulo Começa no dia 13 de abril Nós teremos ainda A oportunidade De dar comunicações Mais específicas Sobre essas farmácias Onde elas se localizam Através do site Da Abrafarma E também Da Secretaria de Saúde Portanto aqui Uma pequena correção Com relação As farmácias Na capital de São Paulo A vacinação Será gratuita E válida A partir do dia 13 de abril Nos postos de saúde A partir do dia 23 de março Postos de saúde Do governo Estado de São Paulo E o doutor Guerman Vai se referir a isso E também Da prefeitura Da capital De São Paulo José Henrique Guerman Secretário da saúde Do estado de São Paulo Por favor Muito boa tarde Dentro das medidas aqui Existe essa Que nós computamos Como bastante importante Do ponto de vista De atendimento Aos idosos Que nas 37 farmácias Que existem Que nós denominamos Farmácias de alto custo Porque Elas Entregam Medicamentos Que tem um custo Maior Que são justamente Aqueles Patologias crônicas E severas Que é onde Os idosos Estão mais presentes É nelas Que incidem Muito mais Nos pacientes idosos Então nesse sentido Eles vão Às farmácias Mês a mês E recebem A medicação Outras medidas Nós já estávamos tomando Mas esta agora Em função Da nossa Epidemia Ou pandemia Nós estaremos Acumulando Esta entrega De 3 em 3 meses Para que eles Não precisem Vir até as farmácias Mensalmente E evitar Esta aglomeração Todo Este processo É feito através De uma parte documental E aí a entrega Da medicação Então tudo isso Será feito De uma vez só Num único dia E que vale Para os próximos 3 meses Estamos intensificando Para o caso Daqueles medicamentos Que por um acaso Naquele Naquele momento Não exista A entrega No domicílio Do paciente Obrigado Doutor Guerma Com a palavra Agora Doutor Davi Uip Coordenador Geral Do grupo Do centro De contingência Do Covid-19 Doutor Davi Uip Boa tarde Muito obrigado Governador Essa decisão Que foi feita Entre a Abfarma Secretaria De Estado Da Saúde Ministério da Saúde Através do seu Secretário Vigilância Vigilância Doutor Vanderson Eu entendo que Muito importante Por conta Que vai desafogar Os postos de saúde De todo o Estado Uma ideia Até para Todo o Brasil A ideia Também É adicionar A aplicação Da vacina Do sarampo Então a vacina Influência De sarampo Numa programação Hierarquizada Que segue A decisão Do Ministério Da Saúde Primeiro as pessoas Com mais idade Gestantes E daí toda a cadeia De desenvolvimento Dentro do programa De vacina O objetivo É vacinar É extremamente importante Vacinar Contra o vírus Influência Mas Na medida do possível Que esta vacinação Não provoque Filas Especialmente Na população Mais vulnerável Que é acima De 60 anos E com comorbidades Muito bem Vamos agora As perguntas Dos jornalistas Nós teremos Perguntas Presenciais E perguntas Também Encaminhadas E que serão Respondidas aqui Virtualmente Digitalmente Nós vamos começar Com o jornal Estado de São Paulo O jornalista Bruno Ribeiro Boa tarde Bruno Sua pergunta Por gentileza Boa tarde Governador Boa tarde Secretário Perdão Bruno Apenas Desculpando com você Peço aos veículos De comunicação Que por favor Dirijam uma única Pergunta Obviamente A qualquer Dos que aqui estão Mas uma única Pergunta Já que temos Um número Bastante grande De jornalistas A questionar Bruno Por favor Secretário Secretário A gente queria Também um balanço De como está A situação Nos hospitais Aumento De atendimento Número de pacientes Em estado grave Nas UTIs Aumento De passagem Com doenças Experatórias Como é que está Isso no momento Então Dos pacientes Que hoje Estão confirmados Nós temos Alguns pacientes Graves internados Em UTI Na nossa rede E na rede Privada Isto está em torno De 20% Aproximadamente Que não chega Nem a 20% Isto está Dentro do esperado Pelo número De pacientes Positivos Que nós temos Aqui hoje No estado de São Paulo O nosso Atendimento Está normal Nós temos Total condição De atender Esses pacientes Que são Aquela parte Da curva Que são mais graves E que necessitam Algum atendimento Hospitalar Porque a grande maioria Vai estar em casa Mesmo com alguma Sintomatologia E sendo Positivo Para o Coronavírus Então Nesse sentido Nós estamos Nos preparando Para que Esta demanda Aumente E aí A gente possa Ter uma oferta Que seja mais Condizente Para atender A esses pacientes Que podem ou não Vir a aumentar Como Dentro do Das nossas Reuniões Do comitê De contingência Nós estabelecemos Um teto De 1.400 Leitos novos Em UTI Desses Nós já temos Destinados 1.049 Que já estão Recebendo A parte De equipamentos E recursos humanos Porque a parte Física Já está definida Onde ele vai ser Temos Hospital Por hospital Toda a relação Dos novos Leitos Então Hoje nós estamos Com um balanço De 1.049 Creio que Mais um pouco Extingimos Os 1.400 Leitos Obrigado Secretário Guerma Bruno Ribeiro Vou pedir Ao doutor Davi Wipp Que possa Complementar As informações A sua Pergunta Bruno Até para Adicionar A sua matéria De hoje de manhã No estado Eu vou tentar Explicar Porque não ficou Claro O que está Sendo feito Hospital Não comunica Ao estado Nem município Gravidade De doente Então nós Não recebemos A informação Que o doente Está na UTI Por insuficiência Respiratória Esta comunicação É feita E é obrigatória A partir do momento Da identificação Do agente causal Então isso explica O que aconteceu No caso de ontem Que nós soubemos Nós fomos notificados Na manhã Por conta Que o diagnóstico Saiu só na manhã De ontem Esta é uma relação Entre um hospital Privado E um laboratório Privado Se demorou Se foi em tempo Adequado É uma relação De privados Então o estado Ele recebe E há obrigatoriedade Da notificação A partir do diagnóstico E teológico De coronavírus Então não dá Para ficar estabelecendo Critérios de gravidade Porque as causas São infinitas Só para deixar claro Que esta é a diferença Entre notificar Caso grave E notificar Caso grave Com coronavírus Obrigado Doutor Davi O Ipe Bruno Obrigado pela pergunta A próxima É uma pergunta online Vou pedir a Bruna Fazendo nossa assessora Temos uma pergunta Do jornal Valor Econômico Da jornalista Leila Souza Lima Qual é a pergunta? Governador A questão é Com a escalada Dos casos de infecção E a pressão Sobre o SUS Há uma articulação Dos poderes Em torno dos mais pobres Sobretudo a população De rua Vou pedir a resposta Ao doutor Henrique Guerma Secretário da Saúde Do Estado de São Paulo E se necessário Com comentários Do doutor Davi Guerma Com relação A população de rua Nós estamos atrelados E alinhados Com a Prefeitura Do município de São Paulo Que é quem tem Digamos assim A responsabilidade Desse atendimento Temos todo o apoio E coordenação No sentido Daquilo que possa ser Necessário Em termos de alguns insumos Então esta efetividade Ocorre a um âmbito Da Prefeitura Com o apoio Do Estado Doutor Davi Ripe Algum comentário Ok Então pergunta Da jornalista Leila Souza Lima Respondida A pergunta foi formulada Online A próxima É de um veículo Que está aqui presente CNN Com Marcela Raal Marcela Boa tarde Sua pergunta Por favor Olá Boa tarde Bom Eu queria saber Sobre os casos De outem De óbito Que estão sendo Investigados Com suspeita De coronavírus Se tem alguma novidade Em relação Aos familiares Dessas pessoas Que estão esperando Eu tenho a informação De que uma família Que já Parece que é um caso De coronavírus A família não teve Nenhum tipo de monitoramento Ou orientação Em relação a quarentena Ou mesmo isolamento Eu queria saber Como está sendo feito isso Obrigada Marcela Vou passar a pergunta Ao coordenador Geral Do centro de contingência Do covid Doutor Davi Wip Por favor Antes de vir para cá Eu conversei com o secretário Do município Doutor Edson Aparecido E ele deixa muito clara A situação Nós temos 196 diagnosticados No estado de São Paulo Todos acompanhados Pelo sistema De vigilância epidemiológica Do município de São Paulo Todos os contactantes Estão sendo Também acompanhados Mais de 8 mil Então isso é um trabalho Espetacular Que a vigilância Do município Está fazendo O que ocorreu Neste caso Nós tivemos Isto entrou No nosso sistema De forma informal Ontem pela manhã O município Não tinha conhecimento Deste caso E a partir daí Deflagou O que tem que ser feito Do ponto de vista De contato Com os indivíduos Que tiveram proximidade Com o caso índice Na família Me parece Que são 6 pessoas Causa estranheza O relato Que está sendo feito Que eles não tiveram Acesso Aos exames Da prefeitura Por conta Que existem 14 mil exames Disponíveis Na rede De atendimento Da prefeitura Então Eu acho Que é só O estabelecimento De logística Do ponto de vista De acesso Dos familiares Ou da prefeitura Aos familiares Isso é responsabilidade Da prefeitura Do sistema De vigilância Da prefeitura A prefeitura Tem feito Um trabalho Espetacular Na sua vigilância E eu acho Que saiu Um pouco Da rotina Por conta Da forma De notificação Não poderia Ser diferente Eles só puderam Notificar Na hora Que eles souberam Do diagnóstico Obrigado Doutor Dabir Pois não Doutor Guerma Vai complementar Com relação Aquela questão Dos 5 óbitos Que houve Que houve Naquele hospital E é um hospital Privado E um deles Tinha o diagnóstico Para coronavírus Positivo Vocês se lembram Disso Os outros Ainda não temos O resultado Do exame O hospital Não nos informou Ainda Se chegou O resultado Do exame É o hospital Que tem Essa responsabilidade Quanto ao relacionamento Deles Com as famílias Temos que Conversar Isso com eles É uma responsabilidade De cada hospital A hospitalidade Inerente Ao próprio atendimento Obrigado Doutor Guerma Obrigado Marcela Próxima pergunta É online Da jornalista Tatiana Santiago Do G1 Bruna Pergunta Da jornalista Tatiana Do portal G1 O governo do estado Pretende tomar Alguma medida Mais drástica Para evitar Aglomeração De pessoas Como o fechamento De bares E restaurantes A polícia militar Vai impedir O acesso De pessoas A praias Tatiana Eu posso responder Um comentário Do doutor Dabiwip As medidas Estão sendo apresentadas Pelo governo Do estado De São Paulo Diariamente Praticamente Diariamente Se necessário Até duas vezes Ao longo do dia São medidas Estabelecidas E fundamentadas Em decisões Científicas Portanto São Baseadas Em informações Que vem da área médica E da área sanitária Nós não tomamos decisões Nem precipitadas Nem decisões De ordem política As nossas decisões São fundamentadas Neste momento Não há Nenhuma razão Para medidas Mais drásticas Além daquelas Que já foram Anunciadas Ao longo dos últimos dias E as que estão Sendo anunciadas Exatamente agora A jornalista Tatiana Não sabia Evidentemente Das medidas Que estamos Adotando A partir de agora Ela está Online Ela não está Aqui presente Na coletiva No Palácio Dos Bandeirantes Acesso às praias Não há nenhum Registro De necessidade De limitação Na área Do litoral Seja Baixada Santista Estimular a aglomeração Nas praias Bom senso E prudência Cabe a cada cidadão Na defesa Da sua saúde E da sua família Não é recomendável Aglomerações Seja em praia Beira de praia Ou qualquer outro Tipo de aglomeração Em qualquer região Do estado de São Paulo Lembrando que nós aqui Respondemos pelo estado De São Paulo Portanto O bom senso A prudência Cabe a cada cidadão Neste momento Medidas restritivas Ainda não estão Sendo anunciadas Com relação Ou proibitivas Em relação Às praias Aqui no litoral De São Paulo Mas volto a dizer Antes de passar a palavra Ao doutor Davi Uip Que não é recomendável Aglomerações Sejam em praias Sejam em clubes Sejam em qualquer Outro tipo de local Aliás A recomendação É evitem aglomerações Doutor Davi Uip Eu represento aqui A coordenação De um grupo De mais nove especialistas Que subsidiam O secretário E o governador Então aquilo Que eu falo aqui É em consonância Com o que foi decidido Entre esse grupo De uma forma presencial Ou por diversos Meios de comunicação Nós subsidiamos O secretário E o governador Neste momento Este grupo Subsidia O governador E o secretário Da forma Absolutamente Equivalente O que está acontecendo Nós achamos Que essas medidas Estão sendo tomadas No dia a dia Estão absolutamente Adequadas Ao momento epidemiológico Uma outra coisa Governador E o senhor É testemunha disso Secretário também Nós não vamos Nos furtar De indicar As medidas Que forem necessárias Para conter Essa epidemia O lema E isto é uma Decisão clara De todos nós É fazer o que For possível Para evitar Mortes De paulistas Muito obrigado Doutor Davi Wip Obrigado Tatiana Que nos mandou A pergunta online Agora a pergunta Presencial É do jornal O Globo Jornalista Ana Letícia Leão Ana boa tarde Sua pergunta por favor Eu gostaria De repercutir Com vocês Um pouco O perfil Do paciente Que hoje É diagnosticado Com o coronavírus Em São Paulo Fala-se muito Em números Mas a gente Desconhece Por exemplo Idade Vocês falaram Mais anteriormente Que não Não tinha como saber Se estava em estado grave Se estava em UTI Esse tipo de coisa Pela rede privada Mas sabemos Por exemplo Idade Se são casos De contágio Aqui no estado Se são casos Importados Obrigada É isso Ana Vou pedir Que a resposta Seja dada Pelo doutor Davi Wip Com comentário Se necessário Do doutor Henrique Guerma Doutor Davi Wip São duas coisas Diferentes Uma é você ter A notificação De casos positivos Isto vale Para a população De qualquer idade Qualquer indivíduo Pode se infectar Com o coronavírus Gravidade Nós continuamos Vendo no mesmo Perfil De pacientes Relatados Pelas experiências Anteriores E em trabalhos Científicos Fundamentalmente Pessoas Com mais de 60 anos Com comorbidades O que não quer dizer Que nós não teremos Casos em jovens Nós trabalhamos Sempre com taxas Com índices De morbidade Letalidade E imortalidade Neste momento O perfil É absolutamente igual O que está descrito Na literatura E eu insisto Que doente grave É uma coisa Doente grave Com coronavírus É outra coisa Circulou Uma porção De fatos E eu quero Eu posso responder Além do cargo Que eu ocupo Nesse momento No estado de São Paulo Pelo hospital Sírio-libanês Que eu coordeno O centro de infectologia Do hospital Sírio-libanês É mentira O que está sendo dito Nos áudios Que estão sendo distribuídos Não é verdade O número de casos O número de mortes E fundamentalmente O número de pessoas Profissionais Da área de saúde Que estão cometidos Pela doença Eu quero dizer Que isto é Um enorme desserviço E nós estamos Recorrendo Às polícias Tanto federal Estadual Civil Para que tenham Ação Sobre essas Fake news Que estão sendo Ditas e faladas Em toda a rede Isto está causando Pânico De uma forma Mentirosa E não tem sentido Que aconteça Num momento tão importante No país Obrigado Doutor Davi Wippe Não há comentário Adicional Do doutor Henrique Guerma Ana Letícia Obrigada Obrigado pela pergunta Vamos agora A mais uma pergunta Online Da jornalista Ana Paula Rodrigues Da Rádio Bandeirantes De São Paulo A pergunta será lida Pela jornalista Bruna Fazenda O governo federal Enviou menos Da metade Do dinheiro Solicitado Pelo governo De São Paulo Para o combate Ao coronavírus Haverá prejuízo Ao trabalho Do governo Do estado Por falta De verba federal Responde O secretário Da saúde José Henrique Guerma Então Nós fizemos Uma reunião Com o ministro Entregamos a ele Para o ministério Da saúde Analisar E todas As necessidades Que nós Estávamos colocando Muito especificamente Em função Do número Do aumento De leitos Aqueles leitos Que eu citei A respeito De UTI Isso será Está sob análise Do ministério E foi combinado De que eles Seriam repassados As verbas De uma forma Escalonada A primeira Parcela Veio Já está Fundo a fundo Que assim Nós chamamos Do fundo nacional Para o fundo estadual De 92 milhões De reais Esta verba Agora Passa a ser De nossa Gerência E vamos trabalhar Isso tanto No estado Como para cada Um dos municípios Que haja necessidade Quero complementar Ana Paula Rodrigues Você que deve estar Nos assistindo E ouvindo Pela rádio Bandeirantes Que o governo Do estado de São Paulo Solistará mais recursos Ao ministério Da saúde Oportunamente Entendemos que O recurso É bem vindo O ministro agiu Correta e diligentemente Mas o epicentro Do coronavírus Desta crise sanitária É o estado De São Paulo Respeito muito A decisão Do ministro De conceder Dois reais Por habitante Mas a necessidade Do estado de São Paulo É maior Do que os 92 milhões De reais Já anunciados Pelo ministério Mas nós vamos fazer Isso oportunamente Daremos conhecimento A imprensa Mas antes Até em respeito Ao ministro Diretamente ao ministro Da saúde Luiz Henrique Mandetta A próxima pergunta É presencial É da TV Cultura Jornalista Vanessa Lorenzini Vanessa Boa tarde Sua pergunta Por favor Boa tarde Governador Gostaria de saber Se há alguma restrição Prevista Para a metrô E CPTM E se não houver Alguma orientação Especial Para quem Utiliza o transporte Público Eu respondo Com comentários Complementares Do doutor Davi Wipp Neste momento Nenhuma medida Restritiva Ao metrô Ao uso do metrô E ao uso Dos trens Da CPTM E nem tão pouco Da circulação De trens Tanto no metrô Quanto na CPTM Lembrando que O transporte De pneus Ou seja De ônibus É de responsabilidade Dos municípios A capital De São Paulo E nós respeitaremos As decisões Que foram adotadas Pelo prefeito Bruno Covas E também Das cidades Da região metropolitana Do estado De São Paulo No âmbito Do governo Não teremos Restrição Nem de acesso Nem restrições Na diminuição Da oferta Do transporte Haverá sim Isso já começou Desde a semana passada Um trabalho De limpeza E higienização De todos os vagões Dos trens Do metrô Dos trens Da CPTM O sistema De transporte Ferroviário Aqui da capital De São Paulo Assim como Dos banheiros E das áreas Comuns De uso Das pessoas Que se dirigem Às estações E aos trens Isso foi triplicado O sistema De limpeza Essa foi a orientação Dada por mim Como governador De São Paulo Ao secretário De transportes Metropolitanos Alexandre Baldi Se tivermos um comentário Doutor Davi Wippe Por favor Nós entendemos Que as medidas Estão adequadas Pelas decisões Já tomadas O afuxo A essas vias De transporte Já está Muito menor Então nós entendemos Que é importante A manutenção Por conta Até de ida e vinda De pacientes E de pessoas Que precisarão Usar o sistema De saúde E a doutor Davi Antes de passar Para a próxima Pergunta Doutor Guerma Secretário de Saúde Deseja complementar Guerma É só para aproveitar A oportunidade A respeito De um processo De aglomeração Bastante grande Que é o metrô E o transporte urbano Público Nesse sentido Eu gostaria De retornar As palavras iniciais Do governador Que é Para que aquelas Pessoas Acima de 60 anos Fiquem em casa Para que eles Possam utilizar O metrô E o transporte urbano Daqui a alguns meses E Cabe aqui A minha complementação A essa orientação E em resposta A jornalista Da TV Cultura Aqui presente A recomendar As pessoas Que estão nos assistindo Estão nos ouvindo E as que estarão Lendo e nos acompanhando Para que lavem As mãos Constantemente Essa orientação Está sendo dada Inclusive numa campanha De rádio, televisão E internet Pelo doutor Davi Wipp A nova campanha Será colocada no ar Dando continuidade atual Ainda esta semana Mas a orientação É lave as mãos Com água, corrente E sabão Pelo menos 20 segundos As pessoas já sabem Como devem fazê-lo De forma completa E a utilização Do álcool gel Homens e mulheres Adultos Ou jovens Ou crianças Devem ter sempre A disposição Se possível Álcool gel Se não tiverem condições De acessar Um banheiro Para a lavagem Das suas mãos Quanto mais Vezes as mãos Forem lavadas Melhor será a condição De proteção Desta pessoa Vamos à próxima pergunta É presencial É da Globo News O jornalista William Cury Will Boa tarde Sua pergunta Por favor Boa tarde Tudo bem A gente tem um cenário De crise de saúde pública Só levantar o microfone Um pouquinho Mais para direcionar O cenário de crise de saúde pública Que é grave Mas tem também O cenário de crise econômica Que é tão grave quanto E tem medidas Como fechamento De shoppings Tem todo tipo De loja Bar Restaurante Academia Agências de turismo Estão sofrendo Com cancelamentos De pacotes Muita gente Está marcando prejuízo Tem a linha de crédito De meio milhão Que vai Tentar socorrer Um pouco Do empresário Que vai sofrer Mas com fechamento De shopping Pelo menos Por um mês Quero saber Se já houve um estudo Com as próprias Gestoras dos shoppings Com o setor Dos lojistas De quantas pessoas Vão perder o emprego Por causa dessa medida Will Vou dividir a resposta Com a secretária Patrícia Ellen Apenas um esclarecimento Dado ao enunciado Da sua pergunta Ainda que você Não tenha tido a intenção Nós não estamos Determinando O fechamento Nem de bares Nem de restaurantes Nem de padarias Nem cafés Nem confetarias Neste momento Óbvio que A recomendação é Evitem Evitem aglomerações Seja onde for E pessoas com mais de 60 anos Não devem sair Das suas casas Devem permanecer Em casa Mesmo que residam Do lado de uma padaria Do lado de um pequeno mercado Do lado da farmácia Não devem sair de casa Fiquem em casa Esse é o setor Esse é o segmento Da população Com maior fragilidade O doutor Davi Uip Tem alertado isso Constantemente O doutor Guermann Também Outros médicos Infectologistas E especialistas Em epidemia Tem feito essa recomendação E ela deve ser Rigorosamente obedecida Mas Quero lembrar Que se houver necessidade De medidas De contingência Que atinjam Também Este setor Nós determinaremos E nós Informaremos Vários Restaurantes Bares E cafés E incluindo Padarias Na capital de São Paulo E na região metropolitana Ativaram Os seus sistemas De entrega Com delivery Para atender As demandas Do seu público Cotidiano Ou de outras pessoas Que queiram ter acesso Aos produtos Que são comercializados Sejam produtos Feitos Manuseados Ou produtos De prateleira E nós incentivamos Quanto mais A utilização Do delivery Melhor Mantém a ativação Econômica Preserve empregos Preserve atividade E também A prestação De serviços A população Da capital Da região metropolitana E não há restrições Por enquanto Na região Do interior Do estado E nem No litoral Portanto A utilização Dos sistemas De entrega Eles serão Cada vez mais Ativados E mais importantes Também Com os devidos Cuidados Da mesma maneira E complementando Essa resposta O jornalista William Cury Fala a secretária De desenvolvimento Econômico Do estado De São Paulo Patrícia L Com relação Aos impactos Nós sabemos Que teremos Um impacto Bastante grande Infelizmente Não é local Ele é global O governador Instituiu já Na semana passada A comissão econômica Que está acompanhando Esses impactos Diariamente Com a presença Do vice-governador Secretário Henrique Meirelles Presidente da Investe São Paulo Luís Somelo Presidente da Desenvolve São Paulo Nelson de Souza E também Os secretários Dos setores Mais impactados Secretário Sérgio Saleitão Da economia criativa E o secretário Vinícius Lúmers Do turismo O que nós percebemos É que esses setores Estão precisando De uma atenção especial E foi por isso Que essa linha De meio bilhão Ela está focada Exatamente neles Nos pequenos Estabelecimentos Turismo Economia criativa E comércio Com a relação A decisão De fechamento Dos shoppings Eu queria esclarecer Duas coisas Primeiro É uma recomendação Do governo Do estado De São Paulo Para a região Metropolitana E que foi discutida Com os próprios Gestores de shopping Esse pedido Foi feito O foco agora Não é maximizar Receita dos shoppings E eles mesmos Disseram isso É maximizar O bem estar Da população Da população Que frequenta Esses shoppings E dos funcionários Esses shoppings Esse é um momento Que exige Muita solidariedade Muito planejamento E a gente precisa Entender O que nós podemos Proteger E o que nós não podemos A ação aqui É direcionada Pela Secretaria da Saúde Pelo Ministério da Saúde Com foco Em salvar E proteger vidas Obrigado Patrícia Obrigado William Volto a reafirmar A prioridade absoluta Do Governo do Estado de São Paulo É salvar vidas Mas também Preservar a economia Lembrando que Esta orientação Esta recomendação Para o fechamento de shoppings É válida até 30 de abril Nós teremos Provavelmente Se quiserem questionar Esse tema As autoridades de saúde Estão aqui Provavelmente O pico do coronavírus Ao longo do mês De abril Portanto A orientação É feita Até o final Do mês de abril Lembrando que Também Os serviços Online De comércio Estarão ativos Não há nenhuma limitação Nenhuma proibição Para aquisições Online De produtos De lojas Em qualquer shopping center Da capital de São Paulo Ou região metropolitana Se não todas Praticamente todas As lojas Têm hoje Serviços Online De atendimento Para a venda E entrega Dos seus produtos E a nossa recomendação É para que também Os empregadores Sejam os shopping centers Com seus funcionários De gestão Manutenção Segurança Não demitam Preservem os empregos Assim como Os lojistas O coronavírus Não se eterniza O coronavírus Tem um prazo Determinado Onde ele deixará De existir Óbvio que o nosso foco Agora É como combatê-lo Como minimizar os efeitos Como salvar vidas Mas faço aqui Um apelo Como governador Todo o estado de São Paulo Para que empregadores Não se precipitem Estabeleçam condições Adequadas De antecipar férias Criar condições De manutenção Dos empregos Para compreender Que aqueles profissionais Trabalhadores Treinados Especializados Ao longo de meses E de anos Possam ser preservados Num momento como esse Porque teremos um período Pós-coronavírus E esses profissionais Especializados Essa mão de obra Será muito útil Muito em breve E poderão atuar também Nos serviços online Operando e ajudando Nas centrais De distribuição Doutor Davi Uip Quer fazer um comentário? Ok Então obrigado William A próxima pergunta É também online Ela vem de Sorocaba Da TV Tem Que é afiliada Da TV Globo No interior do estado de São Paulo Vem do jornalista Jomar Bellini Será lida Pela jornalista Bruna Fazenda Há uma escalada No número de casos Suspeitos Nas cidades do interior Existe algum plano Específico Para conter Esses casos No interior? A pergunta Será respondida Pelo doutor Zanrique Guerma Embora já tenha sido Parcialmente respondida Apenas por delicadeza O jornalista João Marbellini Lembrando que as perguntas Foram formuladas Foram formuladas Antes do início Da nossa coletiva Doutor Guerma As medidas Daquilo que deve ser Feito Na terça passada Para esta terça E com a determinação E com a determinação E o decreto Do fim Do combate As aglomerações Nós suspendemos E estamos fazendo Hoje Via Online Então Nós vamos Gradativamente Passar Todo o interior Todos os hospitais Todas as Santas Casas Aqueles que não puderem Fazer via Online Nós estamos tentando Fazer Região De acordo Com a Fazenda Regional Da nossas Regionais de Saúde Pelo Estado de São Paulo Que são 17 Então Isso está sendo Passado E repassado E faz parte De uma Capacitação Gerencial Para todos os Diretores regionais Por via Online Muito obrigado Obrigado Doutor Guerma Obrigado João Marbellini Lembrando também Que nós estamos ao vivo Em transmissão Pela internet Para Todo o interior E o litoral Do Estado de São Paulo Regionais de Saúde Pelo Estado de São Paulo Que são 17 Então Isso está sendo Passado E repassado E faz parte De uma Capacitação Gerencial Para todos os Diretores regionais Por via Online Muito obrigado Obrigado Doutor Guerma Obrigado João Marbellini Lembrando também Que nós estamos ao vivo Em transmissão Pela internet Para De que já seriam Três casos Confirmados Além do porteiro Mais uma pessoa De 87 anos E uma de 73 anos Que inclusive Ocuparia um lar De idosos O senhor O senhor tem Essa informação Já Coordenador E se tem Como é que acontece A divulgação E a checagem Desses dados Parecem perguntas Diferentes Mas a gente entende Que deve existir Um delay Uma demora Entre vocês Saberem essas informações E a divulgação E a divulgação Na imprensa Obrigada Cleis Obrigado Pela pergunta Eu vou pedir Ao nosso coordenador Do centro de contingência Do covid Doutor Davi Uip Que possa responder A sua pergunta Eu não tenho Essa informação Talvez o secretário Tenha Também não tem Nós não temos Essa informação O caso de óbito Foi aquele Noticiado Ontem Daquele senhor De 62 anos Nós não temos Outras notificações Só para esclarecer O governo de estado O governo federal Também age Com absoluta E total Transparência A comunicação Ela está sendo Feita Imediata Ontem nós Tivemos A formalização Da comunicação Era 10, meia 11 horas A coletiva Foi às 13 horas Então Nós comunicamos Imediatamente Após nós Sabermos De confirmarmos Os casos de morte Obrigado Doutor Davi Uip Cleisda Muito obrigado Pela sua pergunta Temos mais duas Ainda na coletiva De imprensa De hoje Aqui no Palácio Dos Bandeirantes Em São Paulo A pergunta agora É do SBT Jornalista Carol Aguaidas Estou pronunciando Aguaidas Estou pronunciando Corretamente Boa tarde Sua pergunta Por favor Boa tarde Governador Boa tarde a todos Queria saber Sobre a área Da segurança Na verdade A gente tem Uma informação De que as delegacias De polícia Poderiam começar A operar Num sistema Também reduzido Só que a gente teve aí Fuga em massa De presídios E menos pessoas Nas ruas As pessoas Se sentem um pouco Mais inseguras A mercê Tem algum efetivo Maior Não vai ter Tem redução Também nesse efetivo De segurança Como é que vai funcionar Obrigado pela pergunta Não há nenhuma redução Não há nenhuma redução Não há nenhuma redução De funcionamento Ao contrário Há reforço De policiamento Todo o serviço De segurança Pública Do estado De São Paulo E também No sistema Prisional Absolutamente Sobre controle As cadeias Que tiveram Consequências Disso Há dois dias São sistemas De prisão Temporária Não são Os centros Penitenciários Do estado De São Paulo Absolutamente Sobre controle E ontem Nós tivemos Uma reunião Com o secretário De segurança Pública Do estado De São Paulo General Campos Com toda a nossa Estrutura aqui Sistema prisional Polícia civil E polícia militar Operando normalmente E reforçadamente Em alguns casos Para garantir A segurança Dos brasileiros De São Paulo As delegacias Tem regime especial Ou não? Não, não Nada Absolutamente nada Não há nenhuma alteração No funcionamento Das delegacias Da polícia civil No estado de São Paulo Em todo o estado de São Paulo Incluindo o capital Região metropolitana E também nenhuma alteração No funcionamento Das DDM Delegacias da mulher Sejam aquelas que operam 24 horas Sejam aquelas que operam No regime De urna A última Pergunta de hoje É dos jornalistas Que estavam exatamente Falando ao vivo Jornalista Giba Bergamin Da TV Globo Giba, boa tarde Ou Wallace Que eu vejo aqui Ao lado Embora não esteja com o nome Ele me deu a vez Governador Ok, Wallace Vou passar para o Wallace Desculpe Wallace, boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Governador A minha pergunta O senhor vai se lembrar Eu acho que eu já fiz Parcialmente no domingo Só que agora o quadro mudou Perguntei ao senhor No domingo passado Quando é que nós vamos deixar O quadro de recomendação E passar a ser de proibição De lá para cá Nós fomos mortos Demos um número maior De contágio E hoje vocês estão novamente Recomendando que os shoppings fechem Eu estou perguntando isso por quê? Porque eu tenho visto Bares, restaurantes, metrô Todos com movimento Menos movimento Mas todos com movimento E nesse cenário de recomendação Quando é que nós vamos adotar O termo proibição? Quando for necessário O governo do estado de São Paulo Aja de forma E amparado Nas informações Advindas Do centro de contingência Do covid-19 Não houve Nenhuma restrição A restaurantes Bares, padarias E cafés Até o presente momento Houve sim E volto a reafirmar Recomendação Para que pessoas Com mais de 60 anos Não saiam Das suas casas Por nenhuma razão Exceto casos Extremos E que evitem Aglomerações As pessoas aqui No estado de São Paulo Quero voltar a afirmar Tem tido visão responsável E solidária Em relação A esse problema Se houver Algumas circunstâncias Diante das medidas De recomendação Do governo do estado de São Paulo Que não sejam obedecidas Usaremos a força da lei E aí será determinado Por lei Nenhuma das recomendações Feitas até aqui Pelo centro de contingência Do covid-19 Até o presente momento Foi desobedecida Por nenhum setor Todos seguiram rigorosamente Essa orientação E sinceramente Não vejo razão Para haver desobediência Uma questão De saúde pública E de interesse Daquelas pessoas Que ou estão no ambiente Ou empregam no ambiente E dependem disso Não só para viver Como seus negócios Para sobreviver Havendo necessidade Wallace De medidas mais duras O governo do estado de São Paulo Não hesitará Em colocá-las em prática Até o presente momento As recomendações Têm sido obedecidas E aproveito a sua pergunta Para o final Dessa coletiva Recomendar as pessoas Que estão nos assistindo Estão nos ouvindo Estão nos acompanhando Sigam rigorosamente As orientações Do governo do estado de São Paulo Elas são diárias E às vezes Mais de uma vez Por isso temos O centro de contingência Do covid-19 Sob a coordenação De um infectologista Respeitável Como é o doutor Davi Ele não age sozinho Nós temos um grupo Hoje são 12 pessoas Sob a coordenação Do doutor Davi Mais a participação Do secretário Zé Henrique Guerma Do estado de São Paulo E também Do secretário José Aparecido Do município Da capital de São Paulo Tal do fato De que a capital Com 13 milhões de habitantes É uma cidade Que tem o maior volume De pessoas infectadas Em todo o país O governo do estado de São Paulo Age de forma sensata Equilibrada E entendendo a gravidade Desta pandemia O governo do estado de São Paulo Não vê nenhuma fantasia Não vê histerismo Nas atitudes Que estamos tomando aqui E nas atitudes Que outros governadores De estados brasileiros Vêm tomando Aqui em São Paulo Nós estamos coordenando Estamos à frente De todas as medidas E convidando a população A cooperar Convidando setores produtivos Da área privada A cooperar Convidando o sistema De saúde privado Também A cooperar E estamos Integradamente Com prefeituras Dos 645 municípios Do estado de São Paulo A começar Da prefeitura Da capital Paulista E assim Continuaremos São Paulo está pronto Para fazer tudo Que for necessário E aqui nós não temos Hesitação Temos ação Muito obrigado a todos Boa tarde E amanhã voltaremos Ao contato com todos Muito obrigado Muito bem Você está nos acompanhando Nesse momento Ao vivo No Youtube Se inscreve em nosso canal É bem simples Se você está assistindo Na TV tradicional Também pode se inscrever No Youtube E levar a Record News Nas palmas das suas mãos Leve a Record News Para onde você quiser E aí E aí